Bom dia meus amores, bora fazer almoço hoje comigo, almoçozinho sempre, né, vamos embora aqui. Aí pro vídeo não ficar muito comprido, gente, eu já coloquei o feijão no fogo, né, água do macarrão tá aqui, é porque assim, eu nem ia fazer o vídeo, né, eu não ia gravar hoje não, mas aí depois eu acabei resolvendo. Aí tanto que eu já fiz até o arroz, né, aí tá aqui o arroz, já recheado no alho, bem gostosinho, e vocês ignoram o barulho que acaba crescendo, mas eu botei aqui a água do macarrão, e aí eu vou tá fazendo o quê? O arroz já fiz, aí eu vou tá temperando o feijão, fazendo o macarrão, e vou tá fazendo aqui esse peito de frango, esse pedaço aqui, a metade de um peito, eu vou tá fazendo ele pro almoço. Aí eu vou tá fazendo a salada de alface, né, e o suco, e aí me acompanha aí. Eu vou colocar aqui pra despojar lá, né, e vai ser nosso almoço de hoje, né, vai ser nosso almoço de hoje. E pra quem não me conhece, assim, pra quem não sabe meu nome, eu me chamo Katiana, viu? Meu nome é Katiana. Aí já botei aqui esse frango aqui, aí eu faço ele o bico, mas aqui hoje eu não quero fazer o bico não, eu frito ele assim, entendeu? Então, eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço, entendeu? Como é que eu tempero ele assim. Então, né, não sei se vai tá dando pra vocês ver direito, né? Então, eu pego ele aqui, ó, e dou um estalho nele, né? Ele tá um pouquinho duro. Eu tô botando força assim, gente, é porque ele tá um pouco congelado. Aí eu faço nele todinho assim, ó, dou um estalho bem próximo, meu marido adora quando eu faço frango assim. Aí, o que é que eu faço? Põe ele aqui na vasilha. Eu gosto de usar esse vinaigre aqui, gente. Quando vocês veem que eu tava usando aqui na cozinha outro tipo de vinaigre, não foi eu que comprei, que eu só comprei esse aqui. Aí. Oi, esse aqui é aquele de maçã, né? De maçã é ótimo pra temperar as palavras. Pra dar hidratação no cabelo também, né? Aí eu faço assim. Aí lavo. E foi. E foi. Deixa eu ver. Deixa eu amar a gatinha. Viu como ele tá? Tipo, você só tá fazendo com o peito todo. Eu aqui não tô fazendo com o peito todo, né? Tô fazendo com a metade. Eu gosto muito de usar faquinha de serra. Aí eu vou descascar o alho, né? E volto com vocês. Mas não. Só que não. Então, hoje eu vou fazer o vídeo só aqui mesmo, fazendo o almoço. Meu cinto no almoço, né? Mas graças a Deus. E Deus não deixa faltar o pão na minha mesa, né? E não há de deixar também faltar na mesa de vocês. Um ponto de fraco, um ponto de pobre, né? Mas não falta o pão de cada dia na minha mesa, não. E aí eu coloquei três dentes de alho. Aí eu coloco aqui o sal. E aí eu fiz, gente. E ignora, gente, o barulho da panela. É o feijão que ela for. Aí pisei, ó. Aí eu venho aqui com orégano. Uma orégano não. Com açafrão, né? Meu xodó. Mas ele tá até acabando já. Aí eu venho aqui com pimenta-do-reino. Eu adoro frango assim, bem puxado na pimentinha-do-reino. E eu venho aqui com... Um pouquinho de colorau. Aí aqui eu ponho um pouquinho de vinagre. Eu uso limão, né? Pra temperar as coisas, mas não tenho. E venho aqui com um pouquinho de óleo. Não tenho azeite, né? Não tenho o costume de comprar azeite. Aí venho aqui. Aí faço aqui, ó. Vocês estão vendo? Faço aqui aquela misturinha. Eu ia colocar aqui, que eu uso também, mas não tenho. Eu pensei que tinha, mas não tenho. Ah! Eu ia estar colocando um tubozinho de caldo que não. Só que aí vocês tem que ver o sal, viu gente? Mas não tem. Aí eu vou usar aqui um pouquinho sando, fazão de frango. Aí eu ponho aqui. Eu misturo tudo, ó. E aí, gente, eu vou passando, ó. Encha desse... Tadinho. Tá tirando o peixe-fele, mãe, vai? Vai passar. Tadinho. Aí, gente, ó Já passei nele todinho, tá vendo? Aí eu passei Tá ótimo o sal Tá cheirando? Vai ser de ladeira, mãe, vai Tá vendo? Aí tá aqui, ó Espera aí, que eu vou Não tá indo fazer melhor, não Tá aqui, ó Ficou melhor pra vocês verem Eu não sei usar a frontal mostrando as coisas Tá aqui meu frango, ó Tá vendo? Aí eu coloquei aqui, ó Aqui, ó, lá dentro, ó Coloquei tempero Por toda parte E aí Eu deixo aqui Barradinha a mão E aí eu deixo aqui pegando O temperinho Aqui minha água do macarrão já tá servendo Aí eu vou colocar dentro E aí volto com vocês, ok? Ficou aqui no macarrão na água Que tava fazendo Coloquei o sal E aí agora vamos Depois eu volto Pra temperar ele E pra temperar o meu feijão Porque eu acho que ela tá bom já Tá bem levezinho Então eu vou desligar aqui o fogo A gate E aí eu volto temperando os dois Vou ter aqui, ó O meu tempero do feijão Tá muito cheiroso Aqui tem Tumato, pimentão, cebola, alho Coral E pimenta do reino Aí Meu feijão tá aqui, né Que eu vou temperar Aqui tem o tempero aqui do macarrão E essas verdurinhas aqui Eu vou tá colocando Eu vou tá colocando aqui No meu feijão Minha filha Porque é tipo assim Pode não ter aqui Todos os tipos de verdura Entendeu? Porque às vezes falta Mas Aqui já refoguei o tempero Aí eu vou pra aqui Mais o Mais assim Pra na hora dela almoçar Não ter pelo menos Uma verdurinha pra ela comer Entendeu? Não pode faltar não Aí enfia Aqui, ó O feijão E agora o feijão bem temperadinho Eu não gosto de feijão Só com alho, cebola Que nem tem muita gente que faz, não Ô, Catiéra Deixa aqui Fecha o armário Fecha Eu não gosto não Acho que já bem temperadinho Aí eu olhei o sal Ainda não tá bom Aí eu vou colocar Mais um pouquinho de sal Tá aqui, né? Tá aqui, né? Aí tampa minha panela Vou tampar ele O macarrão aqui Ele já tá ótimo Pra escorrer Eu vou até desligar um pouco Vou escorrer ele Vou temperar Também Daqui a pouco eu volto Pra eu volto Mostrando pra vocês Como o feijão ficou Depois de cozido Tá escorrendo Esse aqui é o tempero Que eu tô deixando aqui As vasilhas que eu usei Já fui lavando já Aí Eu não tenho escorredor de prato Como vocês estão vendo Não tenho Aí eu Tá aqui o macarrão O coentro e colorado Aí aqui Aqui já tá meu tempero Aqui desde o tempo Cebola, tomate Comentão e alho Eu não sou ninguém Sem alho Não sou ninguém Sem alho Aí Tô mesmo Meu macarrão Tá muito que tem alho Adoro aquele cheirinho Do lado de macarrão Aí eu vou usar aqui Um pouquinho Deixa eu fazer Só um pouquinho mesmo E aí eu vou deixar Aqui o tempero Aqui Depois eu vou estar Cercetando o extrato Com o tomate E aí eu volto Com vocês Então gente Meu tempero Já tá assim E eu vou aqui Eu não ponho água não Aí vão aqui Tem um pouquinho De margarina Só que eu tô Tô um pouco Desajeitada aqui Porque eu tô gravando Com a mão só Aí vocês acertam O sal de vocês Do jeito que vocês gostam O sal Eu coloquei o sal Lá na água Mas coloquei um pouquinho De sal aqui também Então gente Aí meu temperinho Aqui já tá bom Meu macarrão Olha como ficou Aí despejei meu macarrão Aqui E aí vou misturar Aqui E aí gente Tá aqui meu macarrão Aí Essa água aqui Eu coloquei Pra fazer meu frango Pra fazer meu frango Aí aqui Eu coloco Um pouquinho De sal O frango Tá bem Aqui em sal Mas nem Ei Aconteceu um acidente Aqui Já volto E eu Tá vendo Eu faço ele assim Cortadinho Mas eu gosto muito Dele assim Meu marido Adora E eu também Lógico Aí Tá vendo Aí eu já virei Já Duas vezes E aí ele vai Reduzir Aí aqui Eu coloco Meu óleo Lógico gente Que Cada um De vocês Todo mundo Tem Assim Tem seu jeito De fazer seu almoço Aí eu tô só Mostrando pra vocês Como eu já mostrei Em outro vídeo Também Quis compartilhar Com vocês Meu almoço De hoje Eu preparando Katia na cozinha Meu nome é Katiane Mas pode me chamar de Katia Todo mundo me chama de Katia Aí ó Katia na cozinha E aí depois Aí ó Como ele fica cru Tá vendo Aí eu deixo ele Bem aqui Assim Ô mofila Não espatifa não Aí eu vou Dar aqui Uma outra Viradinha Ai gente Eu fico toda Desconsertada Com a mão só Ó que lindo Esse espinho Preto aí Ó É o Pimento do reino Frango pra mim Tem que ter Pimento do reino E aí na hora Que estiver fritando Eu volto aqui Com vocês Tchau Aqui meu frango Aí eu vou botar aqui Que não dá pra me pegar Assim com a mão não Aí eu vou O óleo tá aqui ó Aí eu vou colocar lá E eu mostro a vocês E aí gente Tá aqui ó Já coloquei meu sanguinho Aqui Aí ele vai ficar Fritando Aí quando ele estiver Bem dourado Aí eu viro Do outro lado E aí tá aqui A vasilha E aí eu coloco Que vou fazer um suco Aqui De limão Só que Eu gosto de bater Porque ele fica mais Assim É mistura mais né E fica mais gostoso Eu acho Eu não gosto de botar Diretamente na vasilha E mexer não E aí vamos lá E minore o barulho E aí gente Eu bato um pouquinho Depois eu volto Aqui no pulsar E está aqui Com essa espuminha Deliciosa Eu faço O suco aqui E eu usei Esse aqui ó O único suco Que eu uso aqui É tango É o que eu acho Assim mais próximo Assim do sabor Da fruta né E aí Eu despirro aqui ó A roupa ó O lugar que eu lavo Minha roupa Tá vendo Desabou Quando tem lavanderia né Lavo na mão E aí tem aqui Essas roupas sujas Pra me lavar Hoje ainda Mas não vou mostrar Lavando não Aí vai ter que dar Um jeito aqui Aí desabou ó Meu fogãozinho De lenha foi abaixo Vai ter que fazer outro Entendeu? Abre aqui ó Deixa eu ver Se você Entra a caticeira Ó pra isso Ó o que aconteceu Com minha chique lavanderia Ai senhor Sorrindo mesmo Viu Esse aqui é um pano de prato Que tava aqui de molho Que eu botei né Quando Antes de desabar né Um dia antes Sobe Sobe Catiele E aí Meu fogãozinho Foi pro espaço Tá aqui né Minha chique lavanderia Aí vocês Ignorem a bagunça Porque Aqui eu guardava Aquelas panelas Né Ali que é o carrinho Do meu filho Ali uns paninhos de chão Que eu uso Minha vazia Deu vazio com óleo De resto de cozinha Que quando sobra Eu Assim que não presto pra usar Eu boto ali dentro Pra fazer sabão E tá assim a situação né Já lavo roupa da mão E ainda vai e quebra né Aí tô esperando aqui Boa vontade né De meu esposo consertar Hoje Eu mesma não vou consertar não Sinceramente Aí ele vai ter Quebrou O pauzinho ali Que ele botou Me quebrou E me veio A A óbito Vem a óbito E tá assim Minha linda lavanderia Chique de doer Ficou pronto Eu vou tomar um banho Agora pra almoçar Tá aqui meu feijãozinho Né Tá aqui meu arroz Minha saladinha Aqui tem tomate Cebola Repolho Repolho Alface E coentro Eu boto coentro em tudo gente Aqui tá meu delicioso macarrão E aqui tá meu frango Olha como ele ficou Ele tá assim gente Mas ele não tá queimado Ele tá ó Tá uma delícia Tá molinho por dentro Da minha filha Da minha filha E aí vamos almoçar agora E é isso Gente ó Esse prato aqui eu botei pro meu filho Tá aqui o franguinho Ele por dentro Tá ó Bem suculentinho por dentro E tá aqui Nosso almoço de hoje Espero que goste Oi gente Bora almoçar agora Depois de meia hora É a hora que eu vou almoçar Depois de meia hora Depois Tá aqui a farinhazinha Pimentinha né Que não pode faltar pro baiano E eu vou almoçar agora Tchau Se vocês gostou Dê um like Se inscrevam Comentem Compartilhem Que vai estar me ajudando muito E aí meu frango Como ficou? Tá vendo? Aqui E é isso Esse é meu almoço de hoje Obrigado a todos vocês Que assistem meu vídeo Tchau Voltando aqui Né Que eu vou editar o vídeo E fui editar o vídeo Agora aqui E tem Tem um vídeo Né Que Que eu não achei Não sei o que aconteceu É Ah o tá querendo aparecer Eu não achei Eu não achei Que foi a parte Que eu tava temperando Frango A minha cabedudinha Que tinha mamãe Sim Minha sua aluna Foi que eu tava temperando Para que tinha Foi que eu tava temperando Frango E frango não Que eu tava temperando Macarrão E também Temperando feijão Esse aí eu não achei Aí mais vale assim mesmo Entendeu? E é isso Tchau Mua 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 Mua